Ó, DJ DL, JV do SJ, não tem jeito, proibido é ficar sem escutar essa É foda, tá correndo atrás de mim de novo e pediu pra tuas amigas pra vigiar o cachorro Mas eu sou lobo e nessa que ela se enrola, acostumada a só comer carne e piranha Tem toda hora, mal sabe ela, mas amiga vem me procurar Chegou gritando no barraco, mas eu não tava lá Meu primo já avisou, tá no bico da coca, o venozão rebotou da vida e o cheiro é de droga Ficou sabendo da notícia e começou a chorar, e falou pra tuas amigas que a pediu pra voltar Agora é tarde, tô comendo, sou gostosa, e elas cola aqui no bico, passa a amor é outra O primo é louco e ela sabe, eu sou debojadão Eu pico e pico e não sinto mais a tração, vamo Virei artista e nem aqueles que joga bola, é daqueles que se encontra na boca, aposta no meio da... Aaaaah, aaaaah, e o mundo ao giro e vai ser roubada Ah, 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 nesse eu dou conta e lhe se reforca Fala pra minha mãe que um dia eu vou voltar Que eu não nasci na boca e na grossa que é meu lugar Diz que eu tô nessa em busca de uma melhora E que o Tulham só quer jogar com a 10 e o Liro não rola É que o menor de lá da grota só quer marolar E sem mito do perigo sempre pronto pra trocar E se vai me brotar que não vai ter fofoca Vem se tirão de parafão que o canal vai ter de pistola Ah, 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 que o mundo não gira e vai se confundar Ah, 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 nesse eu dou conta e lhe se reforca Aí, Didi, JV do SJ, Didi, DL do Criolho, porra Beijei, visal de Cri, teologia de bandido Mulher na voz, mas não é só